Bom, Pook, a gente já capturou um dos super vilões, que é o Mr. Freeze Só que agora a gente tem um novo alvo Sabe quem é esse alvo? Qual que é, cara? Então, vai ser uma dupla Vai ser o Clayface e o Firefly Nossa, Firefly, esse daqui parece até um trava-línguas, cara Caramba, parece um inseto também, né? Então, mano, eles são muito feios Os dois são uma dupla Como você pode estar vendo, ambos estão no Distrito Industrial, ó Distrito Industrial aqui E se você clicar, também tá no Distrito Industrial É só você ver pelo mapa que os dois é uma dupla Então, o que você acha de hoje uma dupla combater outra dupla? Cara, eu acho muito legal, vamos lá logo Não, calma aí, calma aí Antes eu vou fazer uma coisinha Bom, na primeira vez eu fui o Batman Mas dessa vez eu vou ser o meu personagem favorito Sim, Pook, hoje eu me transformei no Asa Noturna aqui no Minecraft É sério? Cara Você vai ficar como Batgirl Esse é Batgirl? Deixa eu ver se você é Nossa, ela é Batgirl, cara É, tem duas Batgirl Batgirl e Batwoman Não, essa é a Batmulher Tem a Batgirl e essa é a Batmulher Tá Bom, você é meio esquisito Mas vamos lá Cara, tem uma coisa aqui que tá me deixando meio abismado Eu quero ver se é realmente isso ou não Ó, como você pode estar vendo Aqui tem o símbolo de um carro, certo? Certo E também tem um botão Se eu apertar esse botão Caraca Olha aqui Olha o Batmóvel Não Ah, sério Se eu for embora com ele Será que eu consigo pegar outro? Por favor, que apareça outro Boa Eu tenho meu Batmóvel também, Puk Olha isso daqui Eu voltei, cara Ô, vamos aposar uma corrida com o Batmóvel? Pô, de novo, cara Isso aí Nós não podemos ficar brincando com coisa séria Não, não Mas é só uma corridinha, cara Na moral Não, vamos então, vai Ó, demorou Ó, é daqui até a outra parede Fechou? Tá, eu faço a contagem Aham Três Vai Não, ah, você roubou de novo Calma aí Eu vou tentar Acho que eu não vou alcançar o seu carro, mano Não, você roubou, cara Você roubou Tá, é porque eu não avisei, né Na real, eu não avisei, né Porque era ir e voltar Então, tipo, eu já tô indo, cara E você não tá voltando Ah, tá, é mesmo E dessa vez Eu sou o campeão do Batmóvel Caraca, Cris Você conseguiu ser mais pilantra que eu, mano Não, e eu fui barbeiro também Até porque, olha aqui Eu bati o carro nessa paradinha, ó Nossa Bom, mas eu acho que eu vou até os vilões com o Batmóvel Eu vou ser bem mais rápido com ele Porque eu não iria E, bom, eu vou indo te seguindo Ô, o Batmóvel derrota os mobs Olha que da hora Ô, verdade Dá pra passar a roda em cima da cabeça deles, né Nossa, cara Você é um herói Olha o que você tá falando Crazy, chega rápido Que olha o que eu achei O que você achou? Olha aqui Ô, uma ponte quebrada Ah, bom Ah, não tem problema É só a gente vir pra aqui, ó Beleza E entramos no território inimigo Então tome cuidado a partir de agora, beleza? Beleza, cara Vou ficar bem esperto Bom, pelo que tudo indica A outra dupla tá ali na frente Eu já tô vendo algo, tipo, bem peculiar Vou tentar subir aqui E vasculhar por cima, tá ligado? Tá bom, cara Será que esses caras vão aguentar o poder feminino? Mano, eu acho que vai, cara Não, acho que não Acho que não Desculpa, acho que não Eu confio na minha dupla É, Crazy Você fala que o poder feminino é fraco Mas eu achei a entrada Você não achou nada, seu pangaré Já tô derrotando aqui os bichos Cadê você derrotando os vilões? Você não tá derrotando ninguém, cara Aí, ó Derrotei todos e você ficou só olhando Tá de folga? Claro Aí é a parte masculina, né? O cavaleirismo Para com isso, cara Meu Deus Beleza, eu vou pegar alguns blocos aqui E vamos lá Que eu acho que é ali dentro Que tá o esconderijo daqueles dois capagestes, cara Tenho certeza que é lá dentro É, vamos passar Esses caras aí passou Fez fio-fio pra mim Eu não gostei, não Vamos lá vingar Crazy, crazy Achei de novo, cara Cadê? Eu não sei nem onde você tá Tá do lado de fora Oi, amigo Aqui, ó O quê? Tá vendo que o poder feminino é forte, ó? Ele estava por aqui, cara Você perdeu toda a briga aqui no começo É que eu achei que era lá por cima Tá, tá bom Vai, vamos entrar aqui Tá, aqui já tem mais uma indústria E tá pegando fogo Então toma cuidado pra você não pegar fogo também Beleza? Beleza, cara Tá, vamos derrotar esses pigmas aqui E toma Nossa, quase caí no fogo Ô, vou fazer um teste Calma aí Que teste? Oh Dá pra apagar o fogo Com o poder do Dr. Freeze, ó Ó lá, ele congelou Você viu isso? Caraca, rapaz Eu sabia que a gente ia ter que usar isso a qualquer momento, cara Nossa, eu também sabia Então, ó Vou usar aqui Toma Beleza, boa Funciona até nos Blaze Tá, só que aqui tem muito mob Toma cuidado, beleza? Beleza Beleza, tô derrotando todo mundo daqui, ó Boa Chegou a ajuda Tá, falta só esses dois, eu acho Falta só esse Eu acho que acabou tudo Opa, falta mais um Blazezinho Derrotou ele aí? Mais um Nossa, calma Eu tô pegando fogo Tô pegando fogo Uh, tem até esse daqui, ó Cuidado, ó Tem os Phantom Caraca, ele solta um turbão pela bunda Beleza É, o quê? Ele solta um turbão pelo bumbum Ah Mano, você tá muito esquisito hoje, mas beleza Bom, vamos lá pra cima O que eu achei esquisito é que até agora nenhum das duplas deu as caras No Dr. Freeze ele já apareceu rapidão, né? O Mr. Freeze, na real Cara, na verdade ele já deu a cara sim Você já falou com eles? Sim Você falou com eles? Falei Putz, eu nem vi, colega Nossa Tá, aqui tem muito, aqui tem muito Eu vou precisar da sua ajuda Não, na real eu não vou precisar da sua ajuda não Derrotei todos Oxi Ô, toma cuidado, toma cuidado Esse daí pega fogo, ó É, percebi, cara É, percebeu, mas não fez nada Tu tá aí atrás, pangando Ué, vou fazer o quê? Você foi andando, o caldeirão te pegou, cara Nada a ver, mano Eu não sou o Hulk Você teria a piada? Não Caldeirão do Hulk Meu Deus do céu Tá, eu quero ver como eu vou passar lá pra cima Será que dá pra passar pra aqui? Não dá Uh Ah Foi você que fez isso? Não Ah, eu entendi o que eu fiz Cara, tem muitos vilões aqui Eu vou precisar da sua ajuda Tá, tô vendo Cuidado Toma, 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 toma Nossa, boa, valeu Eu tô com pouquíssima vida, cara Toma, 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 toma Tá, já derrotei os dois aqui Derrotou os dois aí? Deitei na porrada Uh, olha ele aqui, ó Deitou, boa Acabei de derrotar mais um Boa Ó, toma cuidado com os Phantom, mano Eles é bem forte E toma Phantom Aí, errei Beleza, acertei de cima Boa Vamos acertar aqui mais um E já era Nossa, eu errei Eu desviei Eu desviei do foquinho do Blaze De uma forma, cara Foi Se você tá com Tá aí com os reflexos apurados Tô demais, você é louco Nossa, cara Eu tô apanhando aqui Meu Deus Ô, essa missão é muito difícil, cara É, até agora Que a gente está mais sofrendo, cara Bom, é que eu não entendi muito, ó Mas joga aqui o Batirangue Nesses negócios, ó Porque ele vai fazer um caminho Você viu? Fez a boa, hein, Crazy Valeu, tamo junto, mano Agora vem cá Nossa, esses caras Beleza, deixa ele ali pegando fogo Cara, tem muito bicho aqui, velho Que missão difícil do caramba Cara, é A gente vai ter que tomar muito cuidado De verdade Beleza Nossa senhora É muito bicho Olha aqui que da hora Que da hora não, né Cuidado Tem algum, tipo Alguns itens que vira slime Caraca Tá, agora é só jogar aqui, ó Beleza Agora é só passar por esse caminho E vamos subir mais um andar Aqui tem alguma coisa aqui quebrada Será que tem como entrar? Bom, vou até jogar esse daqui É Acho que não tem como entrar Bom, mas vamos derrotar mais um vilão Beleza Você tá congelado, amigo Nossa, até congelado ele solta fogo Boa, mas derrotei ele Tá, deixa tudo isso daqui virar água É, você também fez a boa Mas olha ali em cima É Tá, cuidado aqui com slime Opa, foi mal Te dei um tapinha aí, amigo Foi nada, cara Vamos derrotar mais um Cara, não tô entendendo muito Essa indústria não, mano É bem real Cara, eu também tô meio perdido Eu tô achando tudo confuso Parece que a gente anda Cheia de fumaça Nossa, cara Para aí com isso Você tá no Minecraft, meu Meu Deus Ah, desculpa, desculpa É a tua ação Vem no sangue já Galera, não liguei pra esse cara Por favor, eu juro Não liguei Poxa, aqui tem caminhão de TNT Que isso? Ah, foi você, né? Trolei Nossa, que moleque bobo, mano Meu Deus Ó, eu quero ver se a TNT explode Vamos fazer o teste Eu dei um troco Em menos de um minuto A gente sabe que explode Beleza, vamos derrotar mais um E vamos pegar mais blocos Tá, eu acho que a gente tá indo pro caminho certo O pior que foi como eu falei Eu não sei se eu tô no caminho certo ou errado Oh, aqui tem um negócio que ativa Opa O que que mudou aí? Ah, acho que os carrinhos começam a mexer, não? Não, eles já estavam mexendo antes, ó Ó, quebrou lá a parede Quebrou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá, toma cuidado aí com a dinamite, ó Oi Foi mal, isso aí nunca vai perder a graça Ah, dá pra passar por cima, tá, cara? Não precisa esperar aí, não Tá, agora aqui vai precisar esperar Porque olha isso É, vai nessa Ô, o slime quase te... Nossa, ele quase te derrubou pelas costas Obrigado, cara Você foi meu salvador Tamo junto, cria Enquanto isso, eu ativo o outro aqui Demorou Agora é só entrar aqui Tá, já entendi o que eu tenho que fazer aqui, ó Se liga Hum, vai ter que deixar o carrinho chegar ali Ó, explodiu, ó Boa Você viu, né? Eu vi, cara Você foi muito Batman aí Eu não sou o Batman, amigo Eu sou o Asa Noturna, tá? Ah, é verdade Nossa, o cara não sabe nem quem é o Batman mais, velho Ô, meu Deus, mano Esse cara não pode ver uma dinamite Ó, aqui tem que ativar o modo detetive, ó Hum Beleza, ativo o modo detetive Tem que seguir pra cá Aqui Ai Ô, meu Deus Esse cara de novo com dinamite Beleza, eu acho que agora é pra cá Oxi É isso aqui mesmo? E se a gente usar o de gelo? Ó, então, isso que eu vou fazer Aqui tem uma coisa que... Não, não funciona Bom, é alguma coisa relacionada a isso Cara, eu acho que eu entendi Vem cá Ah, tem que subir lá em cima Eu não tinha visto isso, realmente Ah, ali só tem uma peça, cara Eu achei que ia ser alguma coisa melhor Mas se bem que a peça também é boa, né? E tá, eu achei o caminho Mas agora aqui eu não sei muito bem o que fazer aqui, não Eu acho que nem eu sei fazer Até porque eu caí Mas eu vou tentar ir aí de novo Consegui E aí, amigo, você viu? Caraca Esse é o poder da Asa Noturna Mas Vem aqui, me segue Mas Eu acho que eu já sei onde é o caminho Vem aqui Ó, ali na frente tem uma parede pra quebrar Então se a gente seguir aquele caminho ali E tentar quebrar aquela parede com a dinamite Cara, vamos fazer isso Ó, fica aqui, ó Toma um espaço Ó, já tem uma dinamite seguindo aí já Já era, ó Já derrubei já Vamos Ah, passa assim Pô, eu sou o Robin É, eu sou o Robin, né? É, eu sou o Asa Noturna O cara nem sabe mais quem ele é Sim O Asa Noturna era quem? É O primeiro Robin, cara Tá certo Eu entendi o que tem que fazer, ó As dinamites estão vindo aqui e explodindo Sendo que não é pra fazer isso Tem que vir uma dinamite daqui e explodir aqui, você viu? Vi, cara Esses blocos aqui estão impedindo Então, é Agora a gente descobriu uma forma de como fazer isso Bom, é Eu já tinha ativado isso aí Foi mal Nem eu tinha visto, mano Ah Esse daqui, ó Será que é? Ah, mudou os blocos Mudou? Sim, ó Você não percebeu? Nossa, mudou Sim, eu percebi Quando a dinamite estiver chegando ali no meio A gente tem que mudar Será? Ó, fica vendo Muda Não, não é isso, não Cara, o que você tá fazendo? Sei lá, tô tentando alguma coisa Não tá dando certo Você tentou três vezes Mesmo não dando certo Ah, crazy O quê? Presta atenção no chão Então, prestei O trilho meio tá seguindo o caminho A gente tem que interligar os trilhos Sim Eu já tinha entendido isso Eu não sei por que você ficou mexendo Ah, tá Pronto, aí deixa ele ir sozinho É, então deixa ele ir Que ele vai dar a volta E vai bater ali, eu acho Agora tem que ativar de novo Oxê Ativar o quê, doido? Tá, eu entendi o que tem que fazer Tá, então mostra pra gente Tem que esperar o carrinho passar Carrinho passou Ativa o trilho que ele vai dar a volta Ah Ó lá, ó O carrinho tá dando a volta Você tá vendo? Agora muda o trilho de novo Ele vai vir pra lá Agora ele tá chegando Muda de novo E ele vai bater reto Mano, olha isso Eu sou muito inteligente Pode falar Caraca, não Essa se põe inteligente Não, eu sou muito inteligente, cara Bom, mas é só subir aqui Eu acho que é pra subir Então eu tô subindo, beleza? Beleza Oxê, o que é isso aqui? Tá, mais indústria Uou Olha ali Caraca, são os dois Bom, antes de tudo Eu vou tentar derrubar tudo ali Só pra ver se chama atenção deles É, não tá derrubando Então eu só vou pular Vamos lá Uh, é contra os dois Vem Tá, já acertei um Tá, toma Congelei Tô me focando Tô me focando Calma, eu tô lutando contra um Você tá lutando contra o outro Não, porque eu sou uma moça bonita, cara Não, cara Para com isso Você só é esquisito mesmo Joga água no chão Joga água no chão Que eles podem tomar dano Ah, ele tá embaixo Bem do Nel de Água Então é Joga água no chão Que ele pode tomar dano Aí, ó, aí, ó Toma, olha lá Ele tomando dano Beleza, beleza Tô arrebentando ele Vai, 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 vai Tá, eu tô Uh, ele tá girando aqui Calma Oh, o que que ele fez? Toma, toma, toma Nossa, calma aí Ele tá girando Beleza Olha, ele tá todo encharcadão Nossa, pior que ele tá Eu tô acertando muito ataque Tá, eu acho que a gente vai derrotar o primeiro Tá, derrotamos o primeiro Não Onde ele foi? Caiu no ralo Ele fugiu pelo ralo Tá, mas tem que tomar cuidado Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ativa as águas Ativa as águas Calma, tem que ativar quando ele estiver embaixo dela Ah, mas ele tá atacando fogo em tudo Esse é o problema Toma Olha lá onde ele tá lá, ó Derrubou o negócio Uh, não dá pra derrubar Esse é o problema Ah, e o outro voltou Nossa, ele voltou Ele voltou maior Caraca, ele tá mais forte agora Tá, vamos atrair ele pra debaixo desse negócio de água Meu Deus, olha isso, olha isso Ele tá girando Tá, corre Oh, essa luta tá difícil, hein Ele fugiu de novo Olha, ele foi pro ralo de novo Será que tem alguma forma, tipo De a gente bloquear esses ralos? Sim, cara Eu só sei que eu acho que a gente tem que derrubar Olha, eu tinha conseguido derrubar os ferros Não, sim, eu entendi Mas a gente vai ter que pensar de uma forma pra ele não ir pro ralo Bom, derrotando ele, não Não, cara Senão ele vai toda vez antes de ir Ele vai pro ralo de novo Será que a gente tem que deixar ele meio que sólido, ó Cada vez mais ele tá rachando mais, ó Ele tá, eu não percebi Putz, pior que é verdade, né Vou atrair ele pra cá Você liga o negócio Beleza, ó Ai, cara, tá tendo uma chuva de lava Nossa, pior que tá com muita lava Ô, ele quase não tá tomando dano agora Beleza, tô batendo aqui bastante nele Vem, 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 vem Me segue Ele tá seguindo, ele tá seguindo Ele tá seguindo Tá, tá, tá Vai, vai, vai Vou ligar, vou ligar Traz ele pra cá agora Traz ele pra cá agora Será que ele vai pegar água Ai, cara, ele tá me dando muito dano Beleza, eu acho que a gente derrotou ele A gente derrotou ele É, pelo outro jeito Ó, a gente derrotou, 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 derrotou Cuidado Tá, só falta o outro Só que o outro fica voando Vem aqui, infeliz Cara, tem que esperar ele parar nas barras de ferro E derrubar as barras nele Mas não tem mais barras Esse é o problema Ó lá, ali tinha, ó Ó lá, ó lá, ó lá O que ele tá fazendo Cara, não sei, tá É muito estranho Eu tô jogando muito batiranga nele Achamos alguém mais esquisito que eu, cara Ele vai parar ali Beleza, derrubando Boa Olha ele vindo, olha ele vindo Cara, a vida dele aumentou É porque, então, agora ele tá soltando mais fogo Olha ali, ó Ó, o bom que ele fica muito tempo parado em um lugar só Ele tá regenerando Meu Deus, socorro Olha isso, olha isso Olha os fogos no chão, olha os fogos no chão Cuidado Uh, toma cuidado Beleza Tá, ele vai parar Ele parou ali, ele parou ali Ele parou ali Boa Aê Deu bem, deu bem Beleza Deixa ele vir, deixa ele vir Tá, toma cuidado com essas lavas dele Eu acho que ele vai parar debaixo de mais um Não, não parou Tá, mas eu tô acertando ele Toma, tô acertando também Uh, ele me acertou uma muito firme Toma Toma, eu tô acertando muito esse, cara Beleza, eu também Boa, capturou, capturou Ó, essa daí não foi você não Você tá acertando tudo, moleque Claro que eu tô, cara Daí foi muito eu, mano E bom BNT Kart Você derrotou o Clayface e o Firefly? Eles foram levados para GCPD Mas seu aparelho foi deixado para trás Os explosivos BNT Kart Firefly recheados em um carrinho pequeno Uma vez colocado no carrinho, vai rolar em linha reta Até atingir alguma coisa Placas de alerta sendo distribuídas pelo BNT Cara, eu acho que eu entendi Olha isso aí, ó Uh, que legal, cara Bom, acho que a gente derrotou Isso daqui tá brilhando e eu não sei o motivo Ah Básico, né, Crazy? Eu ia falar isso agora É o básico, né? Eu ia falar isso agora, o apressadinho Aham, sei Pior que eu ia, mano Agora desce aí, vamos voltar para Bate Caverna Bom, agora a gente tem três vilões capturados O Clayface, o Firefly e o Mr. Freeze E o nosso próximo oponente vai ser nada mais, nada menos Do que o Pinguim